Olá, eu sou o pastor Hélio Carnaçal e estamos começando juntos um novo mês, o mês de agosto. Eu espero que Deus nos acompanhe nessa nova jornada. Antes de nós irmos para a meditação, eu estou hoje gravando aqui, junto com o Eduardo e o Edilton, no dia 30 de julho, com o coração entristecido, porque ontem sepultamos aqui na cidade de Tatuí, a irmã Marineide, mãe de dois servidores aqui da Casa Publicadora, a Neila Diniz de Oliveira e o Edmir Diniz. E foi um mês muito difícil para a comunidade adventista de Tatuí, porque não somente a irmã Marineide, mas nos dias, poucos dias atrás, também sepultamos a Vânia Matos, um pouco antes, a irmã Noêmia, mãe da Andréia, do Mário, que serviram muitos anos na Casa Publicadora, inclusive a irmã Noêmia, a mãe da Dóris e sogra do Pastor Lima, pessoas de quem nós nos despedimos e o nosso coração se entristece por isso, mas nossa esperança também se renova. Um abraço a todos os amigos que se conectam conosco e que, por alguma razão, também têm o seu coração entristecido por perdas, especialmente a perda de entes queridos. Que o Senhor Deus nos console a todos. Título para hoje, Comprovação Empírica. Texto, Amós capítulo 5, verso 6, onde encontramos Busquem o Senhor e vocês viverão. Há coisas que você estuda desde pequeno e que têm a oportunidade de comprovar pessoalmente ao longo da vida. Um exemplo é o efeito Coriolis, que faz com que a água que escoa pelo ralo gire para um lado ou para outro, conforme o hemisfério em que você se encontra. Comprovei isso empiricamente, escreve o doutor Armenteiros, na primeira vez que cheguei à Argentina, ao ver que, de fato, a água gira ao contrário do que na Espanha. De maneira semelhante, na infância, aprendemos sobre Jesus. Mas somente quando o encontramos pessoalmente é que podemos experimentar seu amor e comprovar quão bom é viver com ele. Garanto a você que, depois de anos de vivência religiosa, se Jesus não é sua maior paixão, há algo muito errado em sua vida que precisa ser corrigido com urgência. Ellen White escreveu, Pela fé, nós o contemplamos aqui no presente. Em nossa experiência diária, distinguimos sua bondade e compaixão nas manifestações de sua providência. Nós o reconhecemos no caráter de seu Filho. O Espírito Santo toma a verdade concernente a Deus e a quem ele enviou e abre-a ao entendimento e ao coração. Os limpos de coração veem a Deus em uma nova e mais carinhosa relação como seu Salvador. E ao passo que lhe distinguem a pureza e a beleza de caráter, anelam refletir sua imagem. Eles o veem como um pai ansioso para abraçar um filho arrependido e seu coração se enche de indescritível alegria e abundante glória. Texto de O Maior Discurso de Cristo, página 23. Não podemos respirar somente quando nos dá vontade. Você pode comprovar empiricamente que se você respira somente quando dá vontade, você acaba se asfixiando. Não podemos comer somente quando nos dá vontade. Você pode comprovar empiricamente que se você come somente quando dá vontade, você acaba com problemas nutricionais. Não podemos amar somente quando nos dá vontade. Você pode comprovar empiricamente que se você ama somente quando dá vontade, as relações não duram. Se é assim, por que nos deixamos inspirar pelo Espírito Santo somente quando nos dá vontade? Por que amamos, entre aspas, a Deus somente quando nos dá vontade? Não podemos ser inconstantes dessa maneira. Nosso relacionamento com Jesus deve ser diário e cada vez mais profundo. Experimente por si mesmo o que significa caminhar com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa-nos em nossa jornada de vida e acima de tudo, Senhor, que possamos buscar uma experiência viva contigo a cada dia. Muitas vezes, pelos problemas que nos cercam, não temos desejos espirituais de uma relação mais profunda contigo, mas ajuda-nos, Pai, a superar essa inclinação da nossa natureza. Abençoa-nos, abençoa as famílias enlutadas que mencionamos aqui e tantos outros que sofrem pela perda dos seus queridos. Abençoa os nossos amigos que se conectam conosco aqui nos canais da CPB. Nós intercedemos por eles e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até mais.